Você percebeu que Sauron é a pessoa que está gerando o ataque e a guerra que vai acontecer ali? O ataque dos Orcs que a gente vê no trailer contra os Elfos, o ataque contra os Humanos e a chegada do Balrog, aquele monstro gigantesco que está cada vez mais próxima e esses episódios iniciais de Anéis de Poder deram brecha para isso. E o motivo da morte da Bronwyn, né? Aquela mulher, a mãe do Theo, que do nada simplesmente morreu sem explicação. Esse aqui são alguns dos detalhes que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Tem muito mais sobre os três primeiros episódios da segunda temporada de Anéis de Poder. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que está assistindo? Então, eu estou bem demais, né? Eu sou o João Victor e é para você que não conhece. E hoje eu estou de volta aqui para trazer para vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de Os Anéis do Poder. A série que voltou agora, três primeiros episódios já saíram, a gente já analisou. Mas tem detalhes, easter eggs, referências, segredos aí que você pode ter perdido nesse episódio. E eu decidi trazer aqui nesse vídeo, muito importantes inclusive. Mas claro que antes de começar, não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação. E se inscreva no canal que logo tem vídeo analisando o trailer já da sequência do próximo episódio e muito mais. E é o seguinte, né? Os três primeiros episódios estão aí, já saíram. E principalmente a gente vê muito, né? O maior destaque que eu até falei na análise é o controle do Sauron. É o poder dele, é o que ele consegue fazer ali, influenciando as pessoas. Principalmente com esse novo formato dele aí, como Anatar. E o primeiro detalhe importante que eu quero trazer é sobre ele já lá no início. Eu quero falar sobre Sauron controlando o monstro. É, o monstro do lago ali, né? Nesse início a gente vê as explicações de como Sauron saiu da versão dele anterior, foi morto e assumiu esse corpo aí de Halbrun. E no meio dessas cenas, né? Explicando tudo. Como é que ele chegou, né? Nesse ponto de encontrar com a Galadriel. E assim, na primeira temporada a gente vê, né? Que a Galadriel pula do barco lá, tá perdida na água. Ela encontra esses restos de navios de pessoas que são atacados por uma criatura marinha. Que mata a maioria deles, né? E inclusive poupa a Galadriel. O que aconteceu com o Halbrun nessas cenas? Ele também foi poupado por essa mesma criatura. Isso significa, então, que o Sauron era quem estava controlando essa criatura. A criatura não atacou ele quando ele estava ali embaixo d'água, porque ele estava controlando o monstrão lá. E também não atacou a Galadriel na primeira temporada por vontade dele. Ele mesmo utilizou os seus poderes e interviu pra que a Galadriel morresse ali, porque sabia do potencial que tinha, né? De conseguir acender ali a partir dessa conexão com a Galadriel. E Sauron, na história, assim, do Senhor dos Anéis, sempre tem essa influência aí com animais também, caso necessário. Então, é um ponto muito interessante que aqui entrega, né? Ele protegeu a Galadriel pro fim dele. Mas assim, no geral, Sauron é muito mais maldoso e cheio de muito mais coisas sinistras envolvendo ele. Por isso, eu quero falar sobre Sauron gerando o ataque. É, ele sendo o causador do ataque e da guerra, da batalha que vai acontecer nessa temporada. Aqui ainda não tá nos três primeiros episódios, mas aqui a gente já tem uma ideia de que é ele que tá causando tudo isso, pra poder enfraquecer o povo do bem, né? O tudo começa aqui, ó. Quando ele chega até o Adar, ele chega ainda com essa identidade de rei do sul. Que, como eu falei na análise, é também pra que o Adar não mate ele ali de novo, né? Porque se o Adar soubesse, já ia matar ele mais uma vez. Mas também isso serve como estratégia pra manipular o Adar a querer atacar cada vez mais os elfos e os homens, né? Os humanos. Facilitando, assim, suas estratégias pra poder manipular eles. É, o próprio Sauron, por mais que tenha o Adar como inimigo, tá usando dele pra poder ferrar com todos aqueles polvos que a gente viu que tão sofrendo já nessa temporada, um probleminha ou outro surgindo. Isso deixa esses polvos mais vulneráveis e faz com que ele manipule esses polvos de uma forma mais fácil. Que é exatamente o que ele fez até o final do episódio 3 aí pra conseguir o que ele queria, que são os anéis, né? A gente termina o episódio 3 com os anéis sendo forjados ali pra ele. E, assim, os ataques que a gente viu em trailer, né? Dessa temporada, que ainda vão acontecer. A batalha, ataque a Eregion, que tem muito lá no trailer, tem muito a ver com o Sauron causando isso também pra querer enfraquecer os elfos. Tem muita coisa proposital que, por mais que visualmente parece que ele não tem poder, ele está influenciando. E ele sabe de muita coisa, né? Mesmo sem estar presente. Aqui a gente viu que ele se fingiu de mensageiro de diversas formas sem estar nos lugares, né? Então ele contou o que é que os elfos estão querendo fazer pro Adar pra estimular ele a atacar. Contou o resultado sobre os anéis ali pro Celebrimbor pra poder convencer ele. Comentou que os anões estão sofrendo dificuldades lá em casa, de um sem ter ido lá. E várias coisas que, inclusive, não são mentira, né? Mas ele usa disso pra poder enganar as pessoas. Então o cara tem um poder, assim, acima do que você possa imaginar de engano mesmo, né? E, assim, aproveitar que a gente falou dos diferentes povos, vamos lembrar aí de Khazadun, dos anões, porque nesses três primeiros episódios a gente consegue ver. Eu quero falar sobre o início do fim de Khazadun, né? A sociedade ali que fica debaixo das pedras ali, debaixo das rochas, onde vivem os anões. E que, basicamente, no futuro da história, lá no primeiro filme de Senhor dos Anéis, a sociedade do Anel já tá completamente destruída, não tem mais nada, eles visitam. Tipo, acabou, virou ruínas. E aqui, nesse início da segunda temporada, a gente começa a ver os primeiros indícios da queda desse lugar, né? Principalmente nas cenas do Durin lá com a Disa, quando tudo começa a desmoronar, caem coisas, a ponte deles lá quebra, alguns anões são mortos ali com a pedra que cai, então o acesso da luz bloqueado. Então, é os primeiros indícios, né? As coisas dando errado pra favorecer o Sauron, mas é os primeiros indícios de como esse local caiu. Que, inclusive, vai ser mostrado bem mais ainda nessa série Anéis de Poder. Mas, aproveitando que a gente tá falando de Khazadun, tem um segredo escondido ali, profundo, e que esses três primeiros episódios trouxe um teaser que pode ajudar mais ainda nessa destruição de Khazadun, mas saindo de lá pode ser pior, né? Eu quero falar sobre o Balrog chegando. É, o monstrão gigantesco, sinistro, que a gente também vê em Senhor dos Anéis, e que a gente viu na primeira temporada aqui, né? De Anéis de Poder, que tem escondido lá em Khazadun. Na primeira temporada, a gente tem uma cena, né? Que mostra que nas profundezas ali das minas, tem um bichão desse escondido. E esse início de segunda temporada nos traz indícios suficientes de que eles vão encontrar ele em breve. Por quê? Justamente porque eles foram manipulados pelo Anathar, né? O Durin IV aqui é o que tá menos acreditando, tá desconfiando, mas ainda assim, eles foram manipulados a fornecer minérios e fornecer as coisas que eles têm aí. E com certeza eles vão ser incentivados a cavar mais e mais pra conseguir mais Mithril, né? Que é esse minério poderoso aí que pode ajudar muitos elfos. E cavando mais e mais, eles vão chegar no Balrog. Que não vai ser uma coisa muito boa pra eles, mas um detalhe de que isso tudo é verdade, né? Que ajuda mais ainda, é que no trailer dessa segunda temporada tem uma ceninha do Balrog. Então ele vai voltar a aparecer e deve ser o aparecimento mesmo, pra poder perturbar e atacar. Então, meu querido, mais um ponto preocupante, mas aí a gente avança, porque aí eu preciso tocar no ponto sobre uma morte repentina, que do nada acontece nessa segunda temporada. Eu quero falar sobre a Bronwyn, o motivo da morte da Bronwyn. É, exatamente. Por que que essa personagem, do nada, aparece morta nessa temporada? O que que aconteceu pra ela morrer? Foi uma decisão totalmente errada? É um furo de roteiro? Eles simplesmente darem tanta importância pra ela na primeira temporada e agora nem mostrarem como ela morreu? Na verdade, não. Na verdade, tem um motivo de bastidores de produção que já é um detalhezinho importante que agrega aí pro episódio pra vocês entenderem melhor. A primeira temporada da série foi gravada principalmente em 2021, né? Pegando um pouquinho de 2022, e a atriz participou. Só que em setembro de 2022, essa atriz deixou a atuação, parou de atuar. O nome dela é Nazani Boniad e o motivo dela parar de atuar é justamente porque ela é uma ativista em defesa das mulheres contra o governo do Irã, né? Que é o país que ela é descendente de lá e que não tem muito direito pras mulheres. Ela decidiu largar a atuação pra defender essa causa contra o governo do Irã. E foi justamente por isso que tiveram que dar uma solução pra personagem simplesmente colocando lá, sugerindo, né? Que o corpo tá lá dela pronto pra ser queimado, já mostrando o funeral sem mostrar o corpo também porque a atriz não gravou. Tiveram que dar uma solução. Ah, morreu. É isso. O que muda muito o direcionamento da história, tá? Isso aqui, esse detalhe aqui é sobre a explicação da morte da personagem e agora a gente segue pra um outro ponto que essa morte da personagem também pode causar e que pode ser uma revelação importante. Muito relacionada ao filho dela, né? Que é o Theo. Que é o nome original, que é falado, né? Você assiste dublado em português, eu acho que deve falar Theo lá. Enfim. Eu quero falar sobre o pai do Theo. É, quem que é o verdadeiro pai dele? Porque aqui a gente tinha uma menção, né? Tipo, quando a mãe dele morre, ele fica mais revoltado contra o Arondir ali. Não quer mais contato com ele, não sei mais o quê. Ele pergunta pro Arondir se ele teve contato com o pai dele quando o pai dele ainda era vivo e tudo mais. E assim, o mistério sobre o pai do Theo é muito grande e desde a primeira temporada quando acabou, existem teorias de que o Arondir pode acabar sendo revelado como o verdadeiro pai dele. Isso por conta do relacionamento quase que amoroso que é revelado desde a primeira temporada porque o Arondir passou anos ali protegendo a vila, sempre vigiando, sempre visitando a mãe dele que é a Broin. Então poderia ter rolado um negocinho e acabar tendo gerado o Theo e eles contaram uma história diferente. E outro lado que dá mais suporte a essa teoria que auxilia e aumenta mais isso é essa questão da atriz da mãe dele ter saído e a mãe dele ter morrido agora. O menino ficando sem nenhum auxílio de pai e mãe então isso poderia dar um suporte para os roteiristas e criadores falarem que o Arondir é o pai do Theo na verdade. Isso poderia funcionar muito bem para a história inclusive. Ainda mais porque também nesses três primeiros episódios fazem o menino ficar revoltado para distanciar do Arondir. Isso é o tipo de estratégia muito comum para poder trazer um pai que é na verdade um pai o menino está querendo se distanciar enfim é uma teoria é uma possibilidade mas que faz muito sentido ainda mais agora que a atriz da mãe saiu e tudo mais. Mas aí saindo disso a gente tem que falar sobre outro detalhe um outro ponto sobre outro segmento da história ali que é sobre aquele personagem que ele é estranho né e é justamente denominado assim por ser estranho o estranho e tem algo sobre ele que muita gente fala desde a primeira temporada que aqui se aumenta eu quero falar sobre o estranho e o Gandalf é exatamente existe há algum tempo desde a primeira temporada teorias de que o estranho que aparece aí né conectado com as pés peludos as menininhas é na verdade o Gandalf que vai aparecer em Senhor dos Anéis né que a história se passa no futuro e assim agora essa sugestão se acentua né com o desenvolvimento maior do estranho e vale lembrar que o Gandalf no filme Senhor dos Anéis as duas torres quando ele volta a Terra-média ele tem dificuldade de lembrar sobre o seu passado e de onde ele veio e quem que tá exatamente assim ainda mais nessa segunda temporada tá descobrindo coisas e tal mas tem mais referências aqui nos três primeiros episódios o próprio estranho né não lembra de onde veio não sabe nem o nome dele direito nem nada do tipo então se já tinham indícios de que ele poderia ser o Gandalf que aumenta mais a probabilidade ainda ainda mais por aquele quesito né das sacerdotisas terem confundido ele com o Sauron e na verdade perceber que ele é alguém do bem então eles na verdade querem destruir ele como o principal inimigo que eles colocam nessa temporada é um novo mago que tem um visual e um estilo muito parecido com o Sauron né lá do primeiro filme Anéis de Poder que também vai atrás do Gandalf que tá alinhado com o Sauron né então assim muitas coisas estão ficando cada vez mais similares e tá fazendo sentido ele ser realmente o Gandalf mas aí a gente tem um outro ponto pra poder trazer que é muito importante que juntando todos os três primeiros episódios qual que é a ideia que tudo isso passa principalmente ligada à união do povo da Terra-média dos elfos e de todos os povos eu quero falar sobre a mensagem é a mensagem que é passada principalmente a partir do Sauron conseguindo o que ele quer aqui nesse final uma mensagem de que quando o povo da Terra-média está unido o mal não tem espaço que era assim que tava antes só que quando o povo da Terra-média se divide o mal consegue espaço que é exatamente o que tá acontecendo agora na história vemos as divisões entre os elfos começando lá na primeira temporada com a questão da Galadriel indo contra as decisões do Gil-galad falando que o mal tá vindo ainda e tudo mais agora aqui a gente vê ainda mais disso com o Elrond indo contra o uso dos anéis fugindo e gerando divisão ali entre os planos dos elfos vemos divisões dentro dos anões com os Durin ali brigados pai e filho tretados sem querer se conversar que seguiu por um longo período de tempo desde a primeira temporada vemos parte dos humanos também não querendo ajudar os elfos humanos inclusive que tão do lado do Adar lá e tem até os humanos lá de mais distante ainda lá de Númenor que agora vão ficar bem mais alinhados a não ajudar os elfos com aquele golpe de poder que vai ter lá fora que o próprio Anathar provoca ainda mais divisão ao dizer que o Gil-galad não sabe que ele tá ali e colocar o próprio Celebrimbor contra o Gil-galad que o Gil-galad não vai ser a favor disso foi exatamente o que eu falei lá no início do vídeo nos primeiros detalhes com problemas dentro de cada um dos povos o Sauron consegue se infiltrar e manipular eles com mais facilidade é a mensagem que é passada aqui divisão gera espaço pro mal é basicamente isso que vai acontecendo enquanto eles não se unirem o mal não vai poder ser combatido a gente vai vendo as consequências mais e mais é até uma ideia pra gente pensar na temática da temporada eles só vão conseguir começar a querer vencer esse mal quando já tiver tudo sinistro pesado ataque em Eregion igual no trailer muitas baixas e muitas perdas aí eles vão conseguir alguma vantagem porque vão ter se unido mas agora eles estão destruindo tudo exatamente coloca nos comentários o que você acha sobre isso sobre esses detalhes tem mais se vocês quiserem eu trago outro vídeo ainda não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura sobre anéis de poder a gente vai trazer aqui análise todas as semanas deixa esse like ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta é isso aí um abraço fui e já eu tô de volta 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 e já eu tô de volta